Secretários municipais e representantes do grupo Matheus Supermercados estiveram reunidos no gabinete da prefeitura municipal O momento foi para protocolar a documentação para o início das obras de uma unidade no bairro Refinaria É uma obra tão sonhada para Caxias, empreendimentos da empresa privada chegando na nossa cidade e na obra em si vai gerar em torno de 80 a 90 empregos e toda a indicação da mão de obra vai ser nossa A cidade de Caxias está se destacando e trazendo empresas do tipo do Matheus Então seja bem-vindo Matheus e nós estamos dando total apoio para que isso seja o mais rápido possível O impacto urbanístico já é esperado e tudo está sendo acompanhado pela prefeitura E a Secretaria de Junta de Urbanismo já vai analisar agora O chefe executivo já deu entrada no processo para tirar o alvará de construção Nós vamos analisar o projeto, a parte burocrática Vamos com a equipe de fiscalização já lá da Secretaria hoje analisar o espaço para que seja dado esse alvará de construção tudo legalizado para que eles possam dar início à obra O grupo Matheus está presente em três estados Piauí, Pará, que são 35 lojas e no Maranhão são 71 lojas Segundo o diretor da sede em São Luís, Antônio Marques virá para Caxias o Mix Matheus com atacado e varejo onde terá variedades de produtos em alimentos como também padaria e espaço para carnes e frios Caxias era a única cidade acima de 100 mil habitantes no Maranhão que a gente não tinha uma loja ainda Então a gente está trazendo uma loja moderna um ar-condicionado muito bom, 100% LED com atendimento de carne, de peixe, frios, padaria, lanchonete Uma loja que a cidade de Caxias, a altura da cidade de Caxias realmente uma loja que toda a população de Caxias vai ficar muito feliz com ela tenho certeza disso O local onde será construído funcionava uma fábrica do Grupo Coringa aproximadamente 10 mil metros quadrados Só na construção há previsão de centenas de vagas de trabalho e com o término da obra, prevista para daqui a cinco meses a perspectiva são de 600 vagas de emprego